E olha o que é que eu vim trazer aqui hoje pra vocês, a prova de pagamento do projeto Catley. Eu trouxe esse projeto há algum tempo aí atrás no canal, uns dois meses mais ou menos, e tô voltando agora com o resultado. Acabei de fazer um saque de 18 dólares lá na Catley, e não é que veio pra minha conta, assim de imediato realmente funciona, eu vi as pessoas sacando, mas eu desde que fiz eu venho reinvestindo, eu venho colocando em stake, ganhei as 500 moedas, venho colocando em stake pra ter uma meta de ganho de mais de moedas por dia. Chegou na meta que eu queria, agora eu resolvi tentar o saque. E não é que funcionou? Foi direto pra minha conta Binance e de forma quase imediata, vou mostrar aqui pra vocês que realmente funcionou. Mas ó, não é uma indicação de investimento, não é incentivo pra investimento. Eu tô trazendo que tá funcionando, por enquanto a plataforma tá pagando, tá dando certo, mas eu não recomendo que você saia por aí investindo o dinheiro que você não tem, porque você não pode perder, porque essas plataformas podem fechar a qualquer momento, tá bom? Mas vamos lá, trouxe pro canal, esse deu certo, e eu vou mostrar pra vocês agora a prova de pagamento lá na minha conta. Primeiro vamos aqui pra minha conta, Kettly aqui, eu tenho então 35 moedas Kettly em stake, eu fui então só reinvestindo, eu fui só colocando em stake novamente, quando a gente faz o airdrop a gente ganha 500 moedas e ele já entra em stake automático, a gente ganha 3% ao dia de tudo que você colocar em stake, seja que você ganhe, seja que você invista também, tá? Mas não recomendo investimento, ninguém sabe quando esse negócio vai, quanto tempo esse negócio vai tá funcionando, mas caso você queira, pode dar pra investir também aqui e ganhar 3% ao dia. Eu cheguei num ponto que tô ganhando 1.051 moedas por dia em stake, pra mim tá ótimo, dá 3 dólares e meio, e hoje eu resolvi fazer um saque, vou mostrar aqui pra vocês, aqui no, na, no, registro aí aqui, olha só, saquei 5.557 moedas, que deu 18 dólares, saquei, ó, dia 22 do 6, às 20h44, então, moeda é vendida com sucesso, e automático, quase que automaticamente, foi pra minha conta aqui no meu e-mail, olha a minha conta Binance, 18.52, o SDT depositado às 20h53, 13 minutos depois, tava lá na minha conta, as minhas, o SDT. Então, o negócio tá funcionando por enquanto, né? Então, todo mundo sacando, todo mundo, então, tirando os seus lucros aqui. Mais uma vez, não é incentivo pra você sair investindo nada, só tô trazendo aqui, por enquanto, tá funcionando, tá tudo ok, e se você quiser ir lá e fazer o airdrop, eu vou deixar o link do nosso vídeo, que a gente explica como fazer o cadastro, como funciona tudo, aqui, pra você, você pode dar uma olhada, deixar um comentário fixado aí, aí na descrição do vídeo, e também num card no final do vídeo, pra você ir lá e ver. Eu já transferi pra minha conta, já tá lá, já investi em outra moeda, claro, aproveitar que tá tudo em baixa, né? Já vou transferindo tudo que eu vou ganhando, vou investindo em outra moeda. Pra mostrar pra vocês, eu tenho 35 mil moedas em stake, se eu quiser parar de colocar em stake e vender as moedas, eu venho aqui em sale, se eu quiser vender as 35 mil moedas, ela dá hoje 35 mil moedas, deixa eu ver, 35,35. Segundo ele, tá dando hoje 116 dólares, receberia esses 116 dólares, hoje, se eu quiser parar o stake e vender tudo. Mas não, no meu caso, eu quero deixar em stake, já saquei 18, e vou ficar ganhando esses 1051 aqui por dia, que dá 3 dólares e 50 por dia, com essas moedas aqui. Depois de tirar um valor razoável, eu volto a deixar aqui e fazer stake o que eu for ganhando, pra aumentar mais os ganhos. Então, tá dando tudo certo, trazendo aqui uma prova de pagamento no canal. E é isso aí, como nós trouxemos no canal, esse projeto aí, há uns dois meses atrás, vou deixar inclusive no final, aqui no card, o link do nosso vídeo, se você quiser dar uma olhada e se cadastrar também, você ganha 500 moedas já no airdrop, elas ficam em stake, você não pode sacar essas moedas, você vai ganhar 3% ao dia dessas moedas aí. Se você convidar mais pessoas, você pode estar ganhando também mais algumas moedas de bonificação, das pessoas que se cadastram também, você pode ir sacando o que você vai ganhando aí, direto pra sua conta Binance. No nosso vídeo eu explico tudinho, como é que faz o cadastro, como é que autentica a sua conta através da Binance também. Tá valendo a pena, não sei até quando, por isso que eu sempre digo, cuidado ao investir, porque nem sempre essas plataformas ficam muito tempo no ar. já tá nessa, já tá, a primeira 2 meses já tô nela e só continua pagando normal, vamos ver até onde vai, por enquanto vou sacar agora os meus stakes, que for acontecendo 3 dólares por dia, já é uma graninha razoável, né? Dá pra gente ir investindo em outras moedas, tipo, né, Matic, eu gosto da Shiba também, né, em Bitcoin, em BNB, vai colocando tudo que vai ganhando, essas moedas melhores, pra mais na frente valorizar um pouquinho mais. Tá, então, se você, olha, gostou do nosso conteúdo, deixa um like aí pra gente, um comentário, aqui também, se você também já tá sacando, coloca aí no comentário, tô sacando, tá dando certo, né, o projeto realmente, por enquanto, funciona. E aproveita e dá uma passadinha no nosso Telegram também, muito conteúdo maravilhoso lá, pra você tá, é, vendo todos os dias, muitos projetos também, que nossos colegas sempre colocam lá, todos os dias. Dá um pulinho lá, se inscreve lá, se inscreve no nosso canal também, tá, se você não é inscrito, que gostou, se inscreve aí no nosso canal, e nos acompanha diariamente em projetos top, como esse. Um abraço, e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.